E aí, pessoal! Estou aqui mais uma vez, eu mesma, a Cleidinha das Antigas. Pois é, pra relembrar, mas não vou estar relembrando, porque essa daqui foi o Senhor que me deu. E eu quero que está entoando com a minha amiga e irmã em Cristo, Stephanie. Diga um oi pro pessoal, Stephanie. Oi, pessoal. Ai, meu Deus do céu, que solenidade. Já não é igual eu que falo gritando. Pois é, mas eu quero aqui mandar um grande abraço pra todos os meus inscritos, pra todos vocês. E vamos adorar o Senhor, com muita alegria. Esse hino, eu já ia falar que era da harpa, mas não é. Pois é, é o Senhor que me deu, tem por título Adoração. Vamos de música? Aqui um contra-alto de mão cheia, quem precisar, viu? Deus abençoe a todos. Uai! Com a minha voz, te adorarei, me entrego a ti, ó rei dos reis. Meu coração aberto está, o meu louvor te entregarei. Aleluia, 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 eu te exalto, meu Senhor. Aleluia, 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 te adoro, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Minha vida é pra teu louvor. Tu és meu Deus e meu Senhor. amor, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, eu te exalto, meu Senhor. Aleluia, aleluia, te adoro, meu Senhor. Aleluia, aleluia, te adoro, meu Senhor.